Yo, yo, me recordo 11 anos atrás, quando o parceiro Crazy me ajudava a gravar as 5 primeiras canções Ah, me recordo por toda a vida, parce, muchas gracias, que Deus lo bendiga siempre, mucho respeto Desde Boston, baby, MC Mortal, ideologia lirical, Brasil, Colombia Recordo é o que nós levamos da vida, felicidade, sorriso, infância, alegria Lembranças que não vão, e ficam gravadas, dias, manhãs, noites e madrugadas Recordos também, dos amigos que foram somente as alegrias, esquecemos os choros Momentos marcantes, gravados na mente, recordos é pra quem no coração sempre sente Recordos também, dos que te ajudaram, e logo na mente, os que te humilharam A volta por cima, o perdão é preciso, pra que levantamos com o coração mais limpo Recordos também, das despedidas, coração apertado, só lágrimas corria Recordos também, da nossa família, que Deus ilumine a cada dia Os lembranças são para sempre, tintan a mente, eles te enorgullecem ou te arrepientes Recordos são como as tatuagens que são pra sempre, recordos é pra quem no coração sempre sente Recordos são para sempre, tintan a mente, eles te enorgullecem ou te arrepientes Recordos são como as tatuagens que são pra sempre, recordos é pra quem no coração sempre sente Recordos de lo que ayer nos metimos, que es lo que hoy confrontamos Dos años, dos lazos, los gramos, los buenos, los malos Siempre me acuerdo y cizas, una lágrima, cien sonrisas Demuestras tus penas, se multiplicas en mis recuerdos Ocupas un espacio en la caleta de lo que no hablan mis labios Me drogo pa' olvidarlo, sentirme liviano Quemando mi conciencia, buscando ese algo Mas sin embargo, sea como sea, todo el áurea no es negra Se me sale una sonrisa en un flashback Muchas cosas hice y hago que nunca voy a contar Yo no soy un libro abierto, pero Te encuentro entre mis recuerdos y te quiero Low-key hasta el entierro Quien me irá a robar la cara de serio, en serio Traquea duro en Beentown y ni pa' chinga Cuando la lucha es la misma, la amistad es infinita, paniza Los recuerdos son para siempre, tintan a mente Ellos te enorgulleces o te arrepientes Recordos son como las tatuajes que son para siempre Recordos es para quien el corazón siempre siente Los recuerdos son para siempre, tintan a mente Ellos te enorgulleces o te arrepientes Recordos son como las tatuajes que son para siempre Recordos es para quien el corazón siempre siente o coração